oi 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 o Eu tenho surpresas Você está em casa? Você está em casa. Você está em casa? Eu estou em casa... Agora, para depois de vocês... Eu estou dizendo a todos vocês... Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, Serrã. 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 Vamos lá, Serrã.